Meus amores, bom dia! Hoje é o dia da gente fazer as nossas compras do mês Tô vendo as coisas aqui com preço bem bom O açúcar, tava vendo aqui, tá R$ 6,99,5 quilos Aí eu comprei, ó, açúcar R$ 6,99 Esse papel aqui que vem em 12, ó, folha dupla com R$ 9,90 E comprei um papelzinho laminado, que às vezes a gente faz nossos pudim por R$ 1,99 E vai eu aqui, ó, fazendo a minha economia aqui no mercado Então, eu vou vendo umas coisas aqui Eu tô com um quilo de fubá lá Então o que que eu vou fazer? Não vou levar fubá O açúcar União, tá R$ 1,89 Eu vou levar um porque é bom ter um açúcar fino Às vezes você quer fazer uma receita diferente Precisa do açúcar mais fininho Parinha de mandioca, deixa eu ver Fubá eu tenho Eu já tenho um pote de sorvete de feijão cozido Eu vou levar mais um quilo Peraí Feijão Três e cinquenta e oito Três e cinquenta e oito Esse anchieto aqui Ele é bom também, eu vou levar um dele Ué, só tirei o feijão Saiu o feijão todo, meus amor Vai puxar Vou levar Vou levar um Vou fazer aquelas compronas Pra ficar Não vou fazer aquelas compronas Pra ficar aquela montoeira de comida em casa Porque também eu vou falar com vocês Quanto mais você compra, mais você gasta Você vê que tem um monte E aí você começa a cozinhar mais Então Vou levar Um refresco Vou levar Dois uvas Vou levar Dois uvas Caju Acho que só tem uva, caju e abacaxi É o sabor que mais Que menos vende Deve ser Mas o uva vende bem Que eu sei Eles compram mais uva Porque o uva sempre vende a mais Então eu vou levar Uns dois uvas Né Vou levar uns dois uvas Dois caju Não vou deixar de ter Porque Não vou extrapolar também Ni compraiada mesmo Não vou Então Comprei Cinco Cinco Refresco Eu acho que daqui Dessa fila Aqui Dessa fileira Eu vou levar só isso Agora Sabe o que eu tô fazendo? Vim fazer a compra E esqueci a lista lá O que eu vou fazer? A gente sabe o que gasta Eu vou entrar nas fileiras E vou pegando as coisas Que eu sei que eu uso Né Porque as coisas Que eu não tenho costume De usar Não vou pegar E alguma coisa Que eu esquecer Que eu esquecer Eu lembro Porque eu vou passar Na fileira Então eu vou Com certeza Lembrar Né Eu tenho um quilo De trigo fechado Mas como Peraí O quilo de trigo Mais barato Tá um e noventa e nove Eu vou levar mais um Vou levar mais um Milho de pipoca Eu tenho Pó royal É bom Levar um Pó royal Aqui mais um Tá dois e cinquenta e nove Que eu tô vendo Vou pegar um Pra levar Aí Olha Eu vou fazendo assim Toda vez que você Esquecer sua lista De compra em casa Você pode fazer Dessa maneira assim Você vai entrando Na fileira Você sabe as coisas Que você usa Você vê Cata e leva Vai catando E vai levando É Ah é A chocolatada É esse Que é a chocolatada O caro é esse Eu não vou levar Gente Sinceramente Eu não vou levar Nada caro Sabe o que eu vou fazer Eu tenho a lata do Nescau lá vazio Lembra que eu falei com vocês Esse chocolate apte aqui Ele tem pouco açúcar Vou levar e vou jogar Dentro da lata do Nescau Quem chegar Vai pensar Que tá bebendo Nescau Tá bebendo outro chocolate Fazer assim Porque eu já tenho um pouco de Pode ir lá Eu vou Quem chegar Pensa assim Ai Nescau Tá na rua Eu tô comprando Nescau Aí eu boto ele Eu misturo no outro Ele é tão bom Que ninguém nem percebe Porque tem pessoas Que tem mania De marca Tem pessoa Que tem mania De negócio De marca Tô vendo um creme de leite Aqui ó 2,29 Oi Creuza Tudo bom? Tudo você? Minha vizinha Meus amores Aí Eu vou levar Desse aqui Mais em conta Dia das mães Quer inventar Uma sobremesa Eu tenho um leite moça Fechado lá Eu vou levar mais um Porque eu posso inventar Uma sobremesa Pro dia das mães Que eu não sei Eu não sei não Mas na hora Eu não sei não Mas na hora Eu vou inventar Não sei não O que você vai fazer Pro dia das mães lá Creuza De bom Ela faz coisa boa Ela faz coisa gostosa Eu acho que eu vou Almoçar fora Brincadeira Creuza Foi eu falar Que eu vou almoçar fora lá Ela faz coisa boa Agora eu vou ver Algum biscoitinho Tá porque Sempre minha neta Tá lá em casa Aparece Aí quer comer um biscoito Tem Eu só vou ver Quanto tá o biscoito aqui Eu não gosto de biscoito não Já falei com vocês Não gosto de biscoito Não como não Aí Eu tenho várias Variedades de biscoito Eu vou ver um aqui Que as crianças adoram Que eu não gosto É o tal Do passapento Achei Tá 1,50 1,50 Carinho né Meu amor 1,50 Passapento Quer dizer Quer dizer Caro não é A gente que Caro não é não Ah outra coisa Que eu tava pensando Em levar um biscoitinho Barato de leite Que eu quero fazer Uma receita Pra vocês lá Eu quero fazer Uma receita Pra vocês Eu tô levando Biscoito Esse E vou levar Um de leite Barato 2,90 É pouco Quero ver Se tem mais barato 2,19 Não Vou levar Vou carregando Só o que tá mais Eu tô carregando Só o que tá mais De conta 2 e Ah eu vi um aqui 1,99 É pequeno Mas Mas eu vi um ali De 2 e Eu vi um ali De 2 e Eu vi um ali Meus amor De 2 e 98 É 3 pacotes Vou levar Vou levar Vou levar Dessequim Hum Biscoito Eu já peguei Ih minha flor Vem Perdeu Fala Ó Já fui no arroz Já fui no feijão Não vou levar Farinha de mandioca Eu não vou levar Não Vou levar Um quinó Nossa O quinó Ué Tô vendo Um margem Aqui Que eu gosto De levar Ah tá Tá 2,99 Vem um monte Eu gosto Eu gosto De levar De galinha E frango Agora eu vou Vim pra cá Pra mim Ver se tem Mais algum Tipo de coisa Que eu quero Levar Uma maionese Não sei Ah como Nós vamos fazer O filé Parmegiana Tá Nosso almoço Dia das mães Vai ser filé Parmegiana Tá Aqui Achei molho Achei molho A 1,9 Pra Messa Pra Messa 1,1,9 Ué Olha 1,9 Vem 340 gramas De molho Gente Ó 1,9 Eu vou levar Porque eu quero Fazer Filé parmegiana Com bastante Molho Eu já tenho Um lá Então aquele ali Vai dar Aquele ali Mais o outro Que eu vou levar Aí eu vou ver O que que eu vou Fazer de acompanhamento Vou ver o que que Eu vou fazer De acompanhamento Foi eu aqui Gravando pra vocês Meu amor Gravando essa Compra nossa Sardinha Ó Sardinha 88 Tá 2,99 A Gomes Da Costa Tá Também 2,99 Então O que que eu vou Fazer aqui Tem um aqui Sardinha Da laje Eu não quero saber Se é sardinha Da laje Não Não vou levar Essa não E eu gosto De sardinha Na conserva Com óleo Vou levar Duas latas Porque eu já acho Que eu tenho Mais uma Lá em casa Vou levar Um macarrão Meu amor Vou levar Uma massa Vou procurar Mais em conta Meu Deus Essa música Agora eu já tô aqui Na No corredor De higiene Pessoal Aí eu não vou levar Não vou levar Um monte de coisa Eu preciso de Ganhei muito sabonete No aniversário Eu vou levar Creme dental Agora eu vou ver Qual creme dental Que eu vou levar Qual creme dental Que eu vou levar Parti pro açougue Para fazer nosso filé parmesiano O quilo de batata O quilo de batata Tá 1,30 Vou comprar uns 3 quilos Tem que aproveitar O legume Que tá na plantação Porque esses dias atrás A batata tava caríssima Agora ela baixou Aí eu botei lá Eu botei potes de café Tá Botei uma bandeja De fígado de frango Que tá 4 e pouco Não tá nem 5 reais O fígado de frango Agora eu tô no açougue Agora eu tô no açougue Eu quero Quanto tá o patinho Eu resolvi Comprar patinho Aí ele vai cortar E vai passar Tudo na máquina Tá Porque eu já falei Que vocês com ovo É macio Um pouco a carne Então eu vou fazer O filé parmesiano Com patinho De carne Eu resolvi Comprar peito de frango Com osso Que tá Que tá 6 e 49 6 e 50 E resolvi Comprar um quilo Um filo Um pouquinho de patinho Né E resolvi Comprar Comprei uma bandeja De fígado De frango Vou comprar Um pedacinho De linguiça Calabresa Que pode fazer O seu patinho Com batata Com uma patata Lá na promoção Aí eu vou Comprar Um pouquinho De linguiça Vou comprar Um pouquinho Aqui Comprar Dois gormos Dessa linguiça Tá É Eu vou comprar Dois gormos De linguiça Que dá pra ensopar Com batata Fazer alguma coisa Assim O pé de porco Também tá 9 e pouco Mas eu não vou Comprar Porque muito osso Pesa muito Carne moída De segunda Meu amor Como se fosse De primeira De segunda De primeira Aí Viu Açougue Nota 10 Meu amor Serra azul O pé de porco Não tem Não tem Mas Não tem Nem mais Vamos pegar De pernil Aí pra mim Ó Você tem De pernil Ó Ó Esse ou esse Ali ó Ali ó Ó Esse aí Tá bonito Esse aqui Esse Quem sabe Resolva Fazer um Pernil A gente Não sabe Né Então Vou Faz A carne Que eu vou levar Mais barato Qualidade Meu amor E preço Só isso Só Obrigado Tá Obrigada Obrigada Tchau Ih Meu amor Atendimento Aqui É nota 10 Meu amor Tão querendo Direito de imagem Meu carrinho Sumiu Meu carrinho Foi arrebatado Ó Eu acho Que nessas compras Vou comprar óleo Né Que eu não comprei óleo Ainda Agora Agora meus amor Tô na parte Do laticínio Tô comprando Né Confir de Meio quilo De mussarela Fateada Meio quilo De presunto E pedir também 100 gramas De queijo Parmesão Ralado Com nosso Filé parmegiana Pra domingo Nós estamos Pedindo ali ó Meus amor Agora tô na parte Do hortifruti Aí aqui Eu comprei Batata Comprei o alho Vou ver Mais alguma verdura Que eu vou comprar Eu tô vendo ali Que o caqui Tá 1,99 Acho que eu vou Comprar uns caqui Pelo menos Uns 4 Vou comprar Tá aqui Esse caqui Tá todo sem fila E esse caqui Tá lindo Tá Aqui tá lindo Vou comprar caqui O hortifruti É quem não Então eu já escolhi Um bocado de legumes Batata Algumas coisas Agora eu vou ver Aqui que eu vi De fruta Olha quanta variedade Que tem De legumes Aí ó Abóbora eu vou levar Olha como abóbora Tá bonita Vou levar um pedaço De abóbora Como é Pouca gente Aqui ó 1,24 Olha que pedaço De abóbora bonita Gente Vou levar Essa aqui Quando você faz Uma linguiçinha frita Com cebola Fica uma delícia Você comer a boca Tô pensando Como eu vim falar Pra mim não gravar Mas eu já tô acostumado A gravar aqui dentro Agora nós vamos embora Eu acho que as compras Eu acho que estão Nossas compras Já tá acabando Só isso? Só Meu amor Eu não comprei Nada demais Tá Não comprei Nada demais Não Mas as compras Foi praticamente 400 reais Olha 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 aí Olha aí A compra foi 400 Quando chegar em casa Nós vamos ver Nós vamos conferir Um monte de coisa Vou mostrar pra vocês Mas vocês já viram O mercado de compra O que eu comprei Vocês já viram já Então Isso vai ficar Por aqui Meus amor Vou mandar um beijo Pra vocês Tá Ó Até logo Meus amor Deus abençoe Hein Meus amor Tava vendo aqui Sabô em pó Eu comprei De vez de comprar Dois quilos Já comprei Dois pacotes De dois quilos Cada um Pra poder Não ficar faltando Como eu lavo Muita roupa Tapete Essas coisas Tudo eu uso Sabô em pó Como coisa Material de limpeza Então eu peguei Então eu peguei E comprei Dois pacotão De uma vez De sabão Em pó Pra poder Pra poder Não dar trabalho De ficar no meio Do mês Tá indo comprar Mistura Né Mistura Papel higiênico Essas coisas Sabonete Eu tenho Shampoo Eu tenho também Não pode ficar deixando Pra ficar comprando Todo dia Porque senão Você gasta demais Vamos ficar por aqui Então meus amor Logo Eu mando Eu tenho bastante beijo Pra mandar Eu mando logo Pra vocês Deus abençoa Bom dia Pra vocês Gostaram Da nossas compras 400 reais Aí vocês viram A carne que eu comprei Vocês viram Né As coisas que eu comprei É isso aí Depois eu vou gravar Ainda um pedacinho Mais da compra Pra vocês Quando eu chegar em casa Vou tirar Vou botar na mesa Pra vocês olharem Tá Agora meus amor Vou filmar Pra vocês As compras Tá Passar Passar Assim pra vocês Bolo pronto Posso fazer Uma torta molhadinha De chocolate Ó Tô dando a passada De leve Aqui pra vocês Meus amor Isso aqui foi O presunto A mussarela Que eu já tenho Que guardar lá dentro Por isso que eu tô Mostrando rápido Pra vocês Comprei um pouquinho De azeitona E as carnes As carnes Peito de frango Comprei dois Peitão grande De frango Que eu também tenho Que guardar Por isso que eu tô Aqui Argino rato Ó Um pacote De uma bandeja De fígado De frango Que é uma delícia Tá meus amor Muito bom Muito gostoso Dois gomos De linguiça calabresa O bife Que é o patinho Que eu falei Com vocês Que é um quilo Falou que tá Igual quanto a filé O rapaz Falou Tá massinho E comprei Meio quilo De carne moída De segunda Que é de primeira Parece E um bom Pedaço de pernil Ó Pra gente fazer Viu Nossas compras Do dia Hoje Vamos ficar Então por aqui Viu Beijo Meus amor Viu Viu Obrigado.